Pra dizer que minhas férias tá acabando Ih, foi bom, hein? Foi bom demais Não sei, acho que vou rodar ainda por esse mundo todo Menino Foi bom Mas amanhã, cara Amanhã tudo volta ao normal Tá acabando, galeguinha Por isso que hoje eu tô curtindo aqui meus amigos Tô indo embora Mas pensa como foi bom Ih, já tô com saudade já Hum? Hum, tá bom Gente, posso contar a aposta agora, né? Aham O Albert Ele tinha feito a entrevista Pra ir pro Big Brother desse ano Aí ele me ligou Ei, esse cara me ligou Nervoso, nervoso, nervoso Cara, não, não sei o que Eu disse, cara, vá-se embora Eu ia desistir no dia Ele ia desistir de fazer a entrevista Com medo, não sei o que E aí, mas fez a entrevista Aí não chamaram Ok, mas é muito legal Porque vê que nossa turma Tá cada vez ganhando mais espaço Dentro das televisões O rico que foi na fazenda Campeão E aí os nossos sendo Chamados para as entrevistas Das coisas É bom que a gente É bom que a gente Nossa comunidade Tá ganhando espaço Dentro de outros lugares Sendo reconhecidos Isso é muito bom Mas estamos felizes do mesmo jeito Aí eu tava dizendo Da Albert Eu disse Albert, você tá se destacando muito Porque ele tinha dado uma parada Porque ele tinha ficado triste Triste de ter estressido E ele voltou agora com tudo A gravar os conteúdos dele Que pra mim é um dos melhores Do Instagram, inclusive É um dos fatos que eu mais gosto E não é porque é meu amigo não Se fosse péssimo Eu não assistia não Ele me livre Perdeu tempo, porcaria E aí Ele tá ganhando muito mais O coração de vocês novamente Tô muito feliz Obrigado Obrigado mesmo É um cara muito massa Eu digo Não, fique tranquilo Porque tudo tem sua hora Né Aí às vezes Deus vai lá e diz assim Vai lá Veja que você tá sendo visto Fazendo a parada dele Que graminha safadinha, rapaz Olha Gente, que delicinha Meu Deus Coisa satisfatória Lucas Albert dizendo lá na casa Eu peguei ela Nega foda e paga Começou a falar um monte de coisa Entendeu? É o que, Lucas? Você me tirou seu cabo safado Você pega lá ninguém Tá pegando Nem vento Mas rindo do outro Graciela E você vai acreditar No que esse cara diz? Ei, ei, Graciela Dizendo lá Tu peguei a galera Pra pinga é louca Não sei o que Pare de mentir, velho Tu não acredita É mentira, minha gente Eu não falei não Você não aguenta nada Pega aí, gente Vou fumar Pega aí, galera Esse menino que não aguenta nada Falando que pegou a pessoa Ah, meu filho Ele disse que pegou só na Ele disse E o Felipe Amorim Foi uma loucura, cara Olha que mentira Diga na cara dela É mentira Diga, disse ou não disse Diga, disse não Aquela hora lá no bagalão, né Fica nervoso não Você não tem nem tamanho Eu cheguei agora Mas eu ouvi Eu peguei a galera Fazendo churrasco Tudo bom com o que, menino? Que você não aguenta nada Eita, vem embora sem a gente, não foi? Tá um zoom, 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 viu Na casa já Mas todo mundo tem reunião de condomínio Então vamos embora Olha 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 Obrigado.